Música O Senhor, santo é o Senhor Música O Senhor, santo é o Senhor Mas o terceiro dia Resucitará Então a mãe dos filhos de Zebedeu se acertou a Jesus Junto com os seus filhos E se prostró a ele para pedirle algo Que queres? Le perguntou Jesus Ele me disse Manda que meus filhos se sentem em teu reino Uno a tua direita E o outro a tua esquerda Não sabe o que pide? Respondeu Jesus Puedem beber O casco que eu beber Podemos Respondê-lo Está bem Dijo Jesus Ustedes beberão o casco Enquanto asentaste a minha direita ou a minha esquerda Não me toca a mim concedê-lo Sino que estes postos são para aqueles Se nos há destinado meu padre Ao ouvir isto Os outros 10 Se indignaram contra os dois irmãos Mas Jesus Os chamou e destino Vocês sabem Que os chefes das nacionais Dominam sobre elas E os poderosos Les fazem sentir sua autoridade Entre vocês Não deve suceder assim Ao contrário O que quer ser grande Que se haga servidor de vocês E o que quer ser o primeiro Que se haga sua esclava Como o hijo de mona Que não veio para ser servido Sino para servir E dar sua vida E o rescate Por uma maté Ave, Senhor Ave, Senhor Ave, Senhor Por o sacramento do bautismo Te pido que Públicamente Renunces e sanas A todas as obras De todas as seducções Está disposto? Sim Renunces a sanas? Sim, está disposto E a todas as obras? Sim Renunces ao pecado Para que podas viver Na liberdade Os filhos de Deus? Sim Renunces A as seducções do mal Para que o pecado Não te esclavize? Sim Creio que o Padre Todo-Poderoso Criador do céu e da terra? Sim Creio que Jesus Cristo Su único Hijo Nuestro, Senhor Que nasceu da Virgem Maria Murió E foi sepultado Resuscitou Dentro dos muertos E está sentado A la derecha Do Padre? Sim Creio que o Espírito Santo En a Santa Igreja Católica En a comunidade De os santos En o perdão De os pecados En a resurrecção De a carne E na vida eterna? Sim Con o nome do Senhor Jesus Te bautizaremos Con o nome do Jorge Raúl Antonio Eu te bautizo En o nome do Padre E do Hijo E do Espírito Santo Que ele já A nova criatura Que o Senhor te reviste Con este plan Con esta vestimenta Vestidura blanca Para dizer que ele já parte De um novo Pueblo de Deus E que estás revestido Agora de Cristo Eres Hijo de Deus Miembro de nossa Santa Igreja Católica E tens como herencia A vida eterna Junto a Cristo Junto a os irmãos Que con a graça de Deus Han sido fieles A su llamada En esta tierra Raúl Antonio Agora Vas a recibir La luz de Cristo Unido a Cristo Ha sido hecho luz Camina siempre Como hijo de la luz Como hijo Para que perseverando En la fe Pueda salir Al encuentro Del Señor Con todos Los santos Cuando el venga En su gloria Al final De los tiempos Amén Eres Hijo de Deus Amém. 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 Acabá las cenas comunicanas y dante gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y dejan todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre del werde A esperança reja e eterna, que será derramada por vocês por muitos, para ele perdão os pecados. Hágane o nome, por meu coração, e amém. Este é o sacramento da nossa fé. Amém. Te ofrecemos o pan de vida e o cana de salvação e te damos graças que nos has ouvido e servido em tua presença. Te pedimos humildemente que o Espírito Santo congregue na unidade ao qual participamos do corpo e da sangue do Espírito Santo. Acuérdate, Senhor, de tu vivência exterrida por toda a vida. E com o Papa Francisco, com o nosso bispo colinado, e todos os pastores que cuidam do seu corpo, leva a sua perfeição por a caridade. Acuérdate também de nosso irmão Raúl, que hoje é feito renascente o ave do Espírito Santo, lembrando-nos do pecado, tu que o has incorporado como um membro vivo ao corpo de Cristo, inscríbete aqui em seu nome, no livro da vida. Acuérdate também de nossos irmão Raúl, que se dormiu na esperança da revolução, de Olosín, tu hijo sacerdote, o hijo fundador, e de todos os que moram, tu misericórdia, admíten-los a contemplar para a luz do nosso corpo. É misericórdia de todos nós, e assim, como a Maria da Vida, a Mãe do Deus, o seu esposo, Santa José, os apóstolos, os marcos e os santos, Santa Francisco e Santa Camila, Santa Bernarda, iguais, se vieram no atualizar através do tempo. Nós merecemos, por Cristo Jesus Cristo, compartilhar a vida eterna e cantar os alabanzos. Oh Cristo, com Ele e com Ele, a Ti, Deus Padre, Omnipotente, em na unidade do Espírito Santo, todo o amor, com toda a glória, por os siglos, os siglos. Amém. Este é o poder do Senhor que quita o pecado do mundo, que todos os invitamos a a cena do Senhor. Senhor, só se me diga que se me faça, que é uma glória do Deus, que te faça. O poder do Senhor que o pecado do Senhor que o pecado do Senhor. Amém. 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 Já chegam todos, graças a Deus. É chiquitito, mas é bravo. Fray Levi, Fray Minato, Fray Narciso, a irmã Isabel, a irmã Johanna. Vocês viram que cambiaram o nome, não? Porque quando recebem as fotos, também vem. E Fray Lague, que também se juntou a nós. E eu, Padre Quefas, somos os irmãos das irmãs que vão estar aqui, em uma palavra suficiente, em uma fricana, que é o irmã dos céus. Aplausos 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 Cosa e canta com os seus cabelos Cosa e baila com os seus pés Cosa e alaba com os seus almas Porque estás em presença de Llave Cosa Cosa e canta com os seus cabelos Cosa e baila com os seus pés Cosa e alaba com os seus almas Porque estás em presença de Llave Porque Ele é seu guardião Porque calma a sua ansiedade Porque Ele te deve levar a seu reino celestial Cosa e alaba com os seus almas Porque estás em presença de Llave Cosa e canta com os seus cabelos Cosa e baila com os seus pés Cosa e alaba com os seus almas Porque estás em presença de Llave Porque está em presença de Llave Cosa e alaba com os seus cabelos Cosa e canta com os seus cabelos Cosa e baila com os seus pés Cosa e alaba com os seus cabelos 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 Porque estás em presença de Llave E alaba com a tua alma Porque estás em presença bella